O que vale realmente são dois modos. A gente poderia dizer que o Nalto ganhou na individualidade e numa felicidade no futebol de Martínez, porque no meu entendimento o futebol foi muito fraco hoje, até mesmo por parte do Nalto, mas por conta de todos esses desfalques que ele teve. Mas o time do Bahia, como é, é um time, eu acho, particularmente muito fraco. Mas de qualquer maneira, vale a vitória. A vitória sempre era importante, mas eu vou discordar de você. Eu acho que, pela dificuldade que a gente teve, foi o jogo que deixou o treinador mais contente de ganhar o campeonato até agora. E mais deixou a gente, porque a dificuldade foi tão grande. Nós não treinamos, tivemos cinco desfalques de jogadores importantes. Treinamos taticamente dentro da minha sala, ali, com os jogadores. Principalmente para o Rogerinho e para o Dadá, que mostrei para eles como é que o time estava acostumado a jogar, qual era o sistema, qual era a condição, teria que ser o sistema de marcação que a gente encaixaria no Bahia. Se o Bahia viesse na outra formação de jogo contra a Ponte, no 4-2-3-1, nós mudaríamos o sistema um pouquinho. Mas eu achei que, dentro da nossa dificuldade, foi muito bom a gente ser. E o que eu disse no intervalo, vai ser um jogo mascado, difícil, ruim tecnicamente, porque o adversário veio nos marcar muito. Aí, quando é assim, você não consegue jogar com um periativo, como foi diante de São Paulo, que joga e deixa jogar. Então, hoje, foi um jogo combativo que o adversário veio para nos marcar. Então, acaba sendo um jogo feio, mas de muitas determinações de muito emprego. Então, eu quero exaltar realmente o grupo, foi mais uma prova que a gente não ganha nada. Se todo mundo não estiver trabalhando duro, como que trabalhou o Dadá, como que trabalhou o Rogerinho. Muito feliz por isso, muito honrado com o grupo que está se entregando de uma tal maneira, que superou uma grande adversidade hoje, vencendo o jogo. Não só vencendo, mas convencendo, porque a luta, a garra, tem que ser colocada sempre à frente. Acima da capacidade técnica nossa, hoje foi colocada a determinação. A marcação, o encaixe, o sistema, acreditaram no que a gente colocou, fizeram. Então, de parabéns. O grupo todo está de parabéns. Boa noite. O Nauk é um clássico pela frente, mas chega a 23 pontos, 6 vitórias em casa. Claro que se pensa em vitória no clássico, mas o clássico sempre é um jogo previsível. Pode-se dizer que com 23 pontos, o Nauk já está satisfeito com o rendimento nesse primeiro turno? Não, não podemos dizer que estamos satisfeitos. A gente tem condição de pontuar mais, mas vamos pontuar sempre com muito respeito ao adversário, à camisa do adversário, aos atletas que estão lá. A gente vai respeitar como respeitou a todos até agora. Nós vencemos hoje, mas a ordem novamente foi pézinho no chão, simplicidade nas ações. Mas o nosso time continua sendo um time de formação ainda e é um time muito simples. E tem os seus objetivos traçados, mas a gente tem muito respeito ao adversário, sabe que vai ser um jogo muito difícil e espero fazer uma boa partida. professor, eu queria falar sobre comprometimento. Comprometimento do grupo para com o treinador, do treinador para com o grupo. O senhor falava na sua entrevista de ontem que é muito difícil armar um grupo, faltando 40% do grupo. Eu estou fazendo as contas aqui, contando com o Ronaldo Alves, 50%. Eu queria que o senhor falasse do comprometimento, porque o senhor chamou a responsabilidade para se escalando o Dadá por tudo que aconteceu com o Dadá, até ele estrear o Náutico hoje. E também em relação ao comprometimento do Martinete, que logo no início do jogo voltou a sentir a contusão, aquela... Não, não é a mesma contusão. Não é a mesma contusão. É a contusão no abdômen. Mas o senhor chegou a aquecer o Alisson e ele falou, pera que eu vou continuar. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, isso só deixa a gente muito satisfeito, massageia o ego da gente, quando você tem um grupo que está junto, que você sente que está junto com você, que se entrega com você, que sabe que tem os objetivos traçados. A gente vai tentar, dentro das nossas limitações, para brigar muito e estar lutando jogo a jogo, ponto a ponto, focado no trabalho. Nós estamos em um grupo hoje muito equilibrado, nós estamos em um grupo hoje que quer muito. Pegadores profissionais, principalmente os mais velhos, que estão dando aula de profissionalismo aí, o Araújo, o Martínez, o Lúcio, o Alessandro, jogadores que às vezes jogam, às vezes ficam no banco, que têm o mesmo comportamento, não muda seu comportamento. Então você tem que ser profissional jogando no banco ou fora do banco. Isso aí você ensina para os mais jovens, ensina para o Douglas, ensina para o João Paulo, que os meninos estão crescendo na profissão. Então é muita satisfação. E eu me sinto muito honrado de ter trazido aí, não sei se já falamos, os oito atletas desse grupo aí, mais de 60% do grupo, nós refizemos dentro da competição e ter o entendimento. E eu não faria isso sozinho se não fosse a minha comissão técnica. Eu tenho um grande profissional, um preparador físico, meus auxiliares todos, todos estão muito engajados nesse ano, todo mundo tem muita responsabilidade em nome do Náutico nesse ano. Nós vamos fazer de tudo para que a campanha siga da maneira que está sendo, porque hoje nós estamos décimo colocado. E eu acho que está sendo muito bom acabar um turno nessa condição. Esperamos poder, ainda com mais um jogo que nos resta, novamente cito, com bastante respeito ao adversário, fazer uma grande semana de trabalho combinado com um grande jogo. O que é a situação do Tadá? A situação do Tadá, às vezes as pessoas não têm o entendimento do que é o atleta. Ele é um atleta de muita marcação, um atleta de rendimento tático, forte. É um atleta que se entregou muito, que se sentiu muito magoado com tudo que aconteceu aqui na vinda dele, para cá. E a gente respeitava muito ele, porque eu tinha visto jogos dele, tanto no esporte como no Guarani, tinha acompanhado esse atleta, e sabia que ele era um guerreiro, que ele se encaixaria perfeitamente no nosso sistema, porque tem velocidade e tem capacidade para isso. E nos trabalhos, nas próximas três semanas que ele ficou trabalhando aí, chegou a ponto de ser um dos melhores na parte física nossa. Ele estava precisando desse momento. Então, eu fico muito satisfeito, o mérito dele, ele se entregou muito, ele lutou muito, jogou muito bem hoje, fez uma grande partida. Chegou para mim na virada do campo, dizendo, professor, estou precisando fazer mais alguma coisa? Eu falei, tá, um gol. E aí ele saiu rindo para mim, porque é um cara tão especial, uma pessoa tão do bem, uma hora boa, um pensamento muito positivo, que a gente se sente honrado de trazer ele para o grupo e hoje ter dado a resposta. Porque o que eu sei, é que ele é a vida, ela continua dando voltas, e aí eu dei uma volta para ele, como eu falei na prevenção hoje. A vida deu uma volta para você e apresentou uma grande oportunidade. Basta você pegar essa oportunidade com tudo e mostrar quem é você. e foi o que ele fez. O Galo, hoje, acho que todo mundo que está aqui acha que foi o jogo da afirmação do clube Náutico, o caro Parib, por tantos desfalques, com tudo que aconteceu durante a semana, jogadores suspensos, jogadores machucados de última hora, jogador com problema físico, como aconteceu com o Cleverson. O Náutico ganha uma gordurinha e vai direto à pergunta. O Náutico ganha um favoritismo também para o clássico do Bom do Esporte? Não, nós não ganhamos favoritismo nenhum. Hoje nós estamos na frente da competição do esporte, mas o adversário joga em casa, com seu manga, com a sua torcida, com o seu campo que está acostumado a jogar. Então, eu acho que o favoritismo continua sempre, no brasileiro, continua sendo sempre do mandante. E a gente tem bastante consciência em relação a isso, sabe? O favoritismo é todo o esporte e nós vamos para lá para procurar fazer um grande jogo. E como eu digo sempre, atrás do grande jogo, do jogo com muita determinação, do jogo trágico, do jogo estudado, tem um grande resultado. Nós vamos buscar isso, mas primeiro nós respeitamos muito o adversário. E estreia o técnico. E estreia o técnico. Também. Falando mais um pouco agora do futuro, já foi falado muito sobre a partida de hoje. foi legal cair essa semana toda para você trabalhar a formação da equipe, depois da sequência de jogos que você teve, sábado, quarta... É o quinto jogo de uma sequência de Santos, Internacional, Flamengo, São Paulo e Bahia. Quarta e domingo, e esse combinando com quarta e sábado. Um momento ia ter esse aperto de perder mais de três, quatro jogadores. A gente sabia, a gente estava esperando, principalmente a questão da recuperação, que era muito importante para a gente manter os jogadores no nível da recuperação. Isso aí foi fundamental. E muito bom ter a semana. Justamente porque tem o clássico, a rivalidade que agora, justamente, entre Náutico e Esporte. Foi importante realmente essa semana? E você, vamos dizer assim, que deu sorte de ter os jogadores que cumpriram a suspensão para voltar e ter essa semana para recuperar os jogadores que ficaram de fora por conta de presão? Não, não digo sorte. Acho que a sorte no futebol, principalmente, é andar muito colado com a competência. Se você é competente para criar mecanismos para que esses jogadores possam se recuperar em boas condições, de não perder tantos como nós perdemos hoje, e foi uma situação atípica, como o Fluminense, que também passou uma situação dessa hoje, culminou com a gente um jogo importante dentro de casa de um tempo. 50% do time é muito difícil. Quando você perde 10, 20, você ainda consegue equilibrar. Mas 50% são jogadores que não estão acostumados. Você precisa de tempo, de treinamento para dar essa consistência. Então, voltando à primeira pergunta, vai ser muito importante essa semana para trabalhar, para recuperar, principalmente. Não dá dois dias de recuperação para os atalhos, que se faz necessário. O desgaste está muito grande, como foi o Elen Carlos, que talvez tivesse condições de jogo, queria jogar, se propôs a jogar, e a gente, em prol do grupo, da continuidade, não correr risco com ele. Foi, e o Patrick, a mesma situação. Não ter lesão, terça-feira eles vão treinar normalmente. a gente preferiu segurar, porque poderia causar uma lesão importante num atleta importante como é ele.